Alô, grande Eduardo do Paraná, Emerson Brás, amigos, que a sua emoção em primeiro lugar segue aqui seu banjão, conforme sua encomenda, se liga no som, rapaziada, você quer participar da minha riffa de dois banjos, é só entrar em contato comigo em 11947282488, vamos que vamos, Eduardo, lá do Paraná, ó, ótimo som, ótima qualidade, hein? Uma sequência de sol maior aqui, ó, quadrada e a subida, ó. Gostou do vídeo? Dá um curtir, se inscreva no canal, obrigado pela compra, rapaziada, tamo junto, valeu, valeu!